Olha Brasília, esta florida, estão chegando as decididas Olha Brasília, esta florida, é o querer, é o querer das margaridas Somos de todos os novelos, de todo tipo de cabelo Grandes miúdas bem erguidas, somos nós as margaridas Olha Brasília, esta florida, estão chegando as decididas Olha Brasília, esta florida, é o querer, é o querer das margaridas